O que é isso? O que? O Ingão Crazy tá em cima de mim, então agora eu vou ter que aprontar uma coelha, ó, e apronta, na hora que chega na cerca, ela vai dar o rapado, entra girando e o Ingão vai estar um pouco atrasado, ele perde o contato com o estrito, a rede da cavaleira cresce na mão dele, ali ficou difícil, e o que ação, o Ingão, hoje não deu. 3 mil reais para o Rodrigo Toros, quarto lugar, leva pra casa, em nome da Central dos Grãos, nutrição animal em Santa Martina, a melhor ação da região, quinto prêmio, 2 mil reais imobiliário.